Salve galera, tudo bem com vocês? Mão turnária, bem-vindos ao canal E hoje eu vou estar fazendo mais um boss Então sem mais enrolação a gente vai deixar no like, não se inscreve no canal E ativa o sininho E vamos para o próximo boss galera Galera, o próximo boss vai ser esse carinha aqui O Cristal Cristalzu De level 57 Eu só tenho que achar ele aqui né Ele tá mais pra cá parece Será que é esse carinha voando aqui? É esse carinha aqui mesmo Só que pausar aqui vai ser meio complicado Tem muito carinha aqui em volta dele E pode atrapalhar o rolê Tá, eu vou começar com o meu de fogo Porque se vir alguém aqui pra atrapalhar Beleza Já desceu Agora é só esperar Ele é de gelo e de vento Nossa, ele fugiu bonitinho Eu queria ver qual é o meu porcentagem nele Nossa, meu ali já tá quase indo de base Vai lá meu queridão Faz a festa Nossa, olha isso Nossa, ele ainda conseguiu me acertar Eu vou ficar dando a volta nisso aqui Ó lá, ele tá pegando fogo Ó lá, ele tá pegando fogo É uma boa chance de eu tentar Mas aí ele soltou uma nevozinha pra vir atrás de mim E me lascou Cara, meu dragon tá ficando muito forte Ah, morreu Ah, droga Aquela habilidade dele é muito forte, mano Agora lascou, velho Porque esse aí não vai conseguir acertar, não Vai acerta, irmão Nossa, tradinho do meu dragãozinho Ele foi de base Esse aí também vai de base, eu vou deixar Vai lá, cara Meu dragãozinho arrancou mais que a metade do HP dele Será que acerta? Acho que não, hein Coloca ali Agora vai, hein Ele tá vindo atrás de mim igual um louco, mano Ó, acertou Tá bom que aqui tem esse aqui pra ficar escondendo, né Ai, ai Cara de boa ali Na hora que ele usar aquele ventinho Tem que colher o pet Senão já era Beleza O HP dele tá um pouquinho Já Vai, vai, vai Tira, tira, tira Tirei Deixa eu colocar esse aqui Como ele tá vindo em cima de mim Tá de boa Ai, acertou Corre, 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 corre Aí Foi Deixa ele estretar ali Rende, jogou lá pra cima Eu quero ver como é que eu vou fazer pra pegar esse maluco Vamos ver quanto que vai ser Nossa, 8% Nossa, mentira Com 8% foi Ah, nem ferrando que foi, galera Bom Aí, peguei mais um, né Caraca, com 8% Que cagada Ele já tava mais do que o HP dele Na metade Ó, o segredo é ficar rudindo essa arvorezinha aqui, galera E na hora que ele usar Aquele poder roubadaço dele Tirar Porque Não tanca, não O meu mais forte não tava tancando Não é uma batalha muito difícil assim, não Se você fazer essa estratégia Mas ele é bem forte No mana a mana Eu não sei se daria pra ir de boa, não Vamos ver como é que é esse carinha Aproveitar aqui mais um Não tem estado crítico Vamos colocar ele aqui pra já curar Porque ainda falta 2 mira pra me enfrentar E é esse carinha aqui, ó Nossa, a água dele é 2, mano É muito pouco Mira de água bom Que tem aqui dentro, velho Muito pouco Muito pouco Beleza Vamos ver como é que ele é Bonitão Ele é Uma graminha na frente ali Mas ele é bonitão É Vamos ver aqui a questão das habilidades dele Ele tem level 51 Beleza Cristalzu É Habilidade Ataque de água Você pode montar nas costas do Mirai Boom Para voar no ar Durante o voo Os ataques do jogador serão imbuídos Com um atributo de água Interessante Vamos ver as habilidades que ele veio Ó Surto da maré Bacana esse aqui, hein 30 segundos 7 segundos 22 segundos São ataques poderosos que vem nele Golpe do dragão Guarda Tornado Habilidades interessantes Bom, galera Tá aqui mais um boss Eu espero que vocês tenham gostado Esse boss aqui é um pouquinho mais trabalhoso de fazer Você vai ter que ficar rodeando na árvore lá Se você não quiser morrer E na hora que ele utilizar aqueles três tornados Tira o seu mira de perto Porque vai morrer mesmo Pra vocês terem ideia O meu cara mais forte Não tava tancando direito Ele E o meu cara mais forte Tem 829 de defesa, cara E não tava tancando direito ele Então ele é bem forte Naquele poder do tornado, hein Infelizmente vou ficando por aqui Vale lembrar que é muito importante a participação de vocês Desce aí embaixo Se inscreve no canal E ativa o sininho Vai aí embaixo também, galera E coloca aí nos comentários Dicas, sugestões Ou jogos que vocês queiram Que eu trago aqui pro canal Vou ficando por aqui Aquele forte abraço E até a próxima Fui! 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 Fui!